O dia em que o Maracanã veio abaixo com a torcida do Flamengo É isso que a gente vai ver neste vídeo A torcida do Mengão na final da Copa do Brasil de 2013 Fez um lindo mosaico com os dizeres Conte comigo Mengão E deu um espetáculo como sempre No Maracanã Esse vídeo está incrível Vamos assistir juntos Créditos, link na descrição Voz da Nação Vamos conferir o que a torcida do Flamengo fez neste dia Vamos conferir o que a torcida do Flamengo 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 Amém. 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 Meus irmãos, impressionante, incrível, impressionante, o que é capaz de fazer a torcida do Flamengo no Maracanã, cara. Infelizmente, nos dias de hoje, devido aos altos valores de ingressos, ingressos exorbitantes, a torcida não está como antigamente. Essa aí foi em 2013, apesar de que nessa final os ingressos também estavam caros, mas dava para entender um pouco a fase do clube, o time precisava fazer renda, porque em 2013 estava quebrado. Mas hoje em dia, o ano que a gente está gravando esse vídeo, em 2024, o Flamengo não tem necessidade nenhuma, nenhuma, de colocar os ingressos lá no alto. Dá para abaixar um pouquinho mais e voltar o povão para os estádios. A diretoria, ela é elitista, o fato é esse. Só quer saber de dinheiro, 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 sempre colocando dinheiro acima dos torcedores. Infelizmente, a gente vê o Maracanã aí um pouco frio nos dias atuais. Mesmo assim, a nação rubro-negra não deixa de ser fanática, não deixa de ser uma torcida que comparece e vai para incentivar o clube. Gostam do nosso canal? Comentem aí o que vocês acharam desse vídeo, se concordam ou não com a minha visão. O vídeo de hoje é esse, se inscrevam para não perder nenhum conteúdo, nenhum conteúdo aqui do canal Torcida do Flamengo. Saudações rubro-negras!